Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão, maldeita, vida E de um amor não acabado Você deita, mas o som te levanta Faz de tudo pra dormir, não vai de nada Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabisca, chega Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o som É que ainda vai me amar Você fala por aí que não ia amar Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada E o meu nome em sua agenda é pesadela em sua agenda E o meu nome em sua agenda é pesadela em sua agenda E o meu nome em sua agenda é pesadela em sua agenda Quem esqueceu Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quem rola pela cama E ainda perde o som É que ainda vai me amar O meu nome em sua agenda